No episódio anterior nós damos um passo gigantesco rumo à classificação na Liga dos Campeões e colocamos o nosso time finalmente numa briga ali pelas primeiras colocações da Liga e se consolidando dentro do G4 da Premier League. Tivemos uma última contratação, mas esse carinha só vem na próxima temporada. E hoje nós temos então a grande final que vem pela frente da Carabao Cup contra o Palace, a decisão contra o Real Madrid nas oitavas da Champions e a luta pela liderança, por que não, da Premier League. Então se preparem porque o vídeo está daquele jeito e vamos lá porque está no ar mais um episódio do Modo Carreira. E antes de mais nada galera, quero avisar você que o canal está com uma parceria com a Centauro, uma das maiores lojas de produtos esportivos da América Latina. Lá você encontra desde chuteira até tênis, bola, camisa, bermuda, roupa de academia, bicicleta, suplemento e por aí vai. Usando o meu cupom CDB10, está aparecendo aí, em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro você ganha 10% de desconto, contando que não tem uma promoção por cima. E detalhe, eu vou deixar na descrição aí links de produtos que eu separei para vocês darem uma olhada, alguns deles inclusive estão em promoção e fazendo a tua compra usando esse meu link você vai estar me ajudando. Então dá uma conferida, usa o meu cupom se for um produto vendido e entregue por eles e entra pelo meu link aí que comprando pelo meu link você vai estar ajudando aqui muito o canal também. Dá uma olhada que a Centauro tem muita coisa massa, eu recomendo demais. E aí boleiros, beleza? Canal dos Boleiros na área, eu sou o Oziel e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal para mais um episódio do nosso modo carreira no comando do Lester City. Como vocês estão vendo, o vídeo já começa daquele jeito porque a gente já começa com o final de Copa da Liga. Sim! Estamos na grande final contra o Palace e a gente vai mandar a campo força máxima. Teremos duas mudancinhas apenas. A gente vai ter a entrada do Ianacho no lugar do Sesco e também o Nelson no lugar do Moleiro que está descansando esses dois aí, beleza? E a gente tem esses dois que entraram também como um décimo segundo jogador, digamos assim. E é o Palace quem chega primeiro com o Matheus França, ele abre o jogo para o chute e pega nosso goleiro. Grande defesa do Herrmann sem primeira chegada deles com o Phillips. Ficar atento ao França aí que é muito bom jogador brasileiro. Cruzamento saiu, olha ele aí, ó. Pegou o goleiro. Se manda o zagueirão Casalê, acha um passe sensacional aqui para o Iokeres. Ele consegue o toque na frente, valeu o esforço do Ianacho. Iokeres! Iokeres é gole! Enjuego grande, meus amigos! O nosso camisa 19 faz o gol e vai literalmente para a galera junto com o resto do time. Olha que maravilha, ainda botaram um holograma de grade ali na beira do campo. Que coisa linda! E a gente abre o placar na final da Copa em Wembley. Uma assistência espetacular do Ianacho, né? Até caindo bolando no chão, ele está sendo decisivo. Conseguiu fazer o Iokeres aí na cara do gol e abriu o placar. Tem que fechar a time. Mano, não foi nada, professor. Meu Deus, cara. Ele pega uma falta ali perigosíssima, mano. O Doyle fez a falta. Vou até tentar fechar aqui. A bola passou e valeu a pena ter fechado, meu amigo, porque o Casalê tirou o gol. Primeiro tempo da final com um agente melhor no jogo, mas eles criando muito bem também, hein? Jogo muito aberto. Para o segundo tempo, a gente sai de Sesco e Ricardo Pereira no lugar de Casalê, que foi o melhor em campo até aqui. Só que está muito cansado. E do Ianacho também. Iokeres, bolão na frente para o Nelson. Ele domina, limpa a marcação, traz para a perna direita, bateu. E o Henderson pegou ali. Boa chegada. Em Didi para o Nelson. Costurou. Almada. Desburihal. Que bola. Matou o Sesco. Mas daí, meu amigo. Câmera lenta não, né, Sesco? É final, meus amigos. Lá vamos nós. Almada chamou o Nelson, que faz o giro. Coloca na frente. Conseguiu sair do carrinho o Iokeres para Thiago Almada bater para o gol. E está lá dentro. É gol do nosso camisa 10. Almada marca na final e coloca o Leicester com 2x0 no placar. Num jogo pegado, duríssimo. Almada decide. E ele que não fazia uma boa partida, cara. Mas craque aparece na hora H, na hora mais importante. Domina, vira e bate firme para fazer 2x0 num grande jogo do Iokeres, né? Um gol e uma assistência tem aqui também do nosso camisa 19. Bola com o Matheus França. Ele abriu com o Lerma. Munhoz. Fecha time. Ele consegue o toque para o chute do Lerma. Passa perto, passa raspando, vai para fora para a nossa sorte. E aponta o centro do campo, o árbitro. Fim de jogo. O Leicester City conquista seu primeiro título nessa temporada, que promete muito, meus amigos. Conquistamos a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa. Depois de uma vitória indiscutível contra o Palace. A gente consegue vencer bem, se segura. Consegue sofrer bem. E a gente sai com a vitória numa competição que começou ali sendo aquela competição secundária. Vamos no banho-maria, ver onde é que vai dar. A gente foi avançando, foi eliminando os gigantes. Foi chegando e quando foram ver, a gente já estava na semifinal. Batemos a grande final e vencemos, então, a Copa da Liga. Por mais que tenha sido tratada como uma competição, digamos, secundária, é óbvio que ela é muito importante, porque a gente tem um time aí em reconstituição. E cada vitória, cada taça é importante para aumentar aí a moral, para aumentar a confiança e para aumentar a sala de troféus também, porque não aí, dos Foxers. Então, o Ricardo Pereira aí, num ato muito interessante, ele não é titular normalmente, mas entrou hoje e levanta mais uma taça aí o nosso capitão, um jogador marcante. E o time comemora muito, porque a gente começa a colher os frutos do bom trabalho que vem sendo feito nessa temporada. Além desse título, a gente tem muita coisa para decidir ainda, então vamos embora. A festa do vestiário é legal, a gente está num bom momento e eu espero que isso passe para dentro de campo, com o time mantendo um baita nível de atuação. Enquanto isso, nossa equipe técnica trabalha e o nosso olheiro, que está na Inglaterra, nos trouxe um jogador muito promissor aqui, Elliot Williams, vai ser levado para a nossa base. Já o que está na Itália, tem Samuel Berardi aqui, indicado para a gente. Vamos trazer para perto para dar uma olhada mais nele. E Matteo Berardi também deve ser irmão, não é possível, né, mano? A gente achou dois irmões aqui. Eu falo tanta palavra irmões, zoando, que eu estou começando a adicionar no meu vocabulário. Mas o certo é irmão, só é. Olha, os dois são defensivos, né? O Samuel aqui é lateral e tem bastante qualidade lateral mesmo. Vou manter ele aqui nessa posição. E o Matteo é zagueiro, mas podia ser muito bem também um lateral, né? Mas é um bom zagueiro também. Vamos desenvolver ele aqui. Em breve a gente tem um relatório mais preciso e ver se os irmões terão futuro aqui do time. E eu espero que o nosso time tenha se inspirado nesse título e mantenha o ritmo para os próximos jogos, porque a gente já tem decisão e nós estaremos jogando com o time praticamente reserva contra o Blackpool pela FA Cup, no mata-mata aí. Vamos embora, porque a gente já está em uma fase mais avançada também aqui na Copa da Inglaterra, chegando aí às quartas de final. Vamos ver se a gente consegue... Aliás, nas oitavas, né? Vamos ver se a gente consegue avançar. O jogo é fora, jogo único. Basicamente, os únicos titulares são aqueles que foram poupados na final que a gente teve na última partida, tá? Então, de resto, time reserva. Mesmo assim, é um adversário de divisões inferiores, então, obviamente, a gente deve partir para cima e começamos chegando aqui com o Saibari cruzando para o Cold. E pegou o goleiro. Contra-ataque nosso, o lançamento vem. Aí deixaram a gente com a faca e o queijo na mão para o Savinho, que entrou aí no segundo tempo, e lá ia abrir o placar contra o Blackpool. 1x0, o primeiro tempo foi bem... Bem toncadinho, a gente não teve chance clara, não, mas nesse segundo abre um baita contra-ataque. Responde o Blackpool. O chute foi travado ali, eles invadem a área. Vem mais bola perigosa com o assi. O chute vem, Hermansen pega. E vem contra-ataque para a gente. Naquele jeito, lançamento do Endidipo, o Mavididi ganhou do zagueiro, botou na frente e levou para fazer um golaço. O goleiro bateu e o goleiro do Blackpool, vulgo Piscina Negra, fez a defesa. Inclusive, eu fui pesquisar porque diabos o nome desse time é Piscina Negra, em inglês. E descobri que é por conta de... Eu imaginei que fosse um lago, mas é tipo um rio que passava lá com uma paradinha que é vegetal e deixava água negra. Mais ou menos isso. Aqui também é cultura, mas cultura pela metade, né? Porque a explicação foi meio mais explicada. E a gente tem contra-ataque. A cultura é pela metade, mas o ataque é por completo. Boa bola. Não, não é por completo não. Muito ruim. Meu Deus. E assim acaba o jogo e a gente vence. A ideia dessa vez que o Reynador foi a gente. 1 a 0 e estamos classificados para a fase seguinte, meus amigos. Enquanto isso, meu mano, Machu Varvizzi aí, estava pedindo um aumento salarial, bicho. Mas eu não vou nem renovar com ele. Imagina aumentar o salário. Então deixa quieto. Dá aquela portada na cara para ele se tocar logo, né? E buscar um novo clube. Já temos adversário para as quartas da FA Cup. E será o West Ham de novo, tá? Se for contar quantas vezes a gente já enfrentou o West Ham e o Crystal Palace em Copa, mano. Eu perdi as contas já, mano. Mas agora esquece Copa que vem aí mais uma partida de liga. E a gente joga pressionado no King Power Stadium contra o Burnley porque os nossos adversários já venceram. Então para a gente manter aí a nossa posição, a gente precisa vencer também os caras na nossa casa. Vamos nessa. Força máxima agora, hein? Nessa disputa da Premier League. Mas, meus amigos, é fazer a nossa parte. Jogar com a mente filha e cabeça de gelo, bola no chão. Porque a gente está jogando bem, mano. Se jogar, está jogando ganha. Temos grande chance. Segurou o Yoke, ele se soltou para o Sesco sair na cara do gol. E ele não perdoou. Hoje é dia de Sesco. 1 a 0 para o nosso camisa 9. Abriu o placar aí com assistência da nossa outra peça, né, cara? Do Yoke, que está jogando muito. Diga-se de passagem nos últimos jogos. Desce o Burnley agora no cruzamento. O desvio Casale subiu. E a gente tem um contra-ataque com o Roy Bière saindo jogando com o Saibari. Ele viu a passagem. Tocou. Vamos, Yoke, eles. Vamos, Yoke, eles. Confia. Boa. Ganhou o Yoke, eles. Encarou. Ganhou de 2 aqui, ó. Boa jogada. Grande proteção. Sai jogando com o Saibari. Bola com o Roy Bière. Para o Ndidi. A chegada, Savinho. Para a Moleiro. Boa jogada. Nossa, merecia o gol, hein? E assim acaba o jogo, cara. A gente teve aí as melhores chances. Um domínio maior. Foi um a zero e um magro. Mas os três pontos vêm e a gente consegue se manter ali entre os líderes. Basicamente, a gente se mantém na terceira colocação do campeonato. E agora a gente tem um confronto direto contra o Arsenal, cara. Que é o time que nos ameaça nesse momento dentro do G4. E como o nosso objetivo inicial é garantir uma vaga na Liga dos Campeões via Liga na próxima temporada, não preciso nem dizer que esse aqui é um jogo de seis pontos, inclusive fazendo com que a gente escale força máxima contra eles para sim, talvez, tirar uma ou outra peça mais cansada do jogo contra o Real Madrid, cara. É foco total nos Gunners. A gente está num momento crucial da temporada. E se a gente vencer eles em casa, significa que a gente vai entrar de vez na briga por título, porque a gente afasta o quinto colocado da gente. Então lá vamos nós para esse que talvez seja o jogo mais decisivo para a gente na temporada de Premier League até aqui. O que é um jogo que praticamente define se a gente vai brigar por título mesmo, né? A gente precisa vencer para conseguir isso. Ou se a gente vai brigar realmente pelo G4, cara. O Arsenal é muito forte, mas a gente precisa ganhar. É a única forma da gente ainda se manter na briga pelo troféu. E é por isso que a gente vai para cima. E o Jokeres já entendeu isso e recuperou a bola na saída errada deles. O toque saiu para o Sesc. Limpou a marcação, bateu, tem sobra. Jokeres bate e pega, Ramsdale. Vamos lá, vamos lá. Já começa em cima. O Casalei jogou lá na frente para a gente tentar ganhar no físico aqui deles, né, mano? A Avertis tocou na frente. Gabriel Jesus devolveu a Avertis. E ele erra o alvo, cara. Para a nossa sorte, pega errado a Avertis numa jogada que era fácil, hein? Se assustou na frente do nosso goleiro, do Hermansen. O Arsenal subiu muito a marcação. Isso quer dizer que a gente vai jogar em cima do erro da defesa. Bola na frente. Dominou o Jokeres, limpou, bateu e fez. Vamos! É gol do Leicester City! E o Jokeres abre o placar para os Foxers. 1 a 0 para o Leicester em casa. Num jogo que é uma guerra tática, né, cara? O Arsenal marca em cima. A gente vai ter que explorar as costas da marcação. E o Jokeres faz isso muito bem. Ele tem uma explosão bacana. Limpou ali o Timber e bateu cruzado para abrir o placar. E a marcação, pressão deles, deu resultado. Eles avançam. Gabriel Jesus empata o jogo no finzinho do primeiro tempo. 1 a 1, jogo aberto, campeonato aberto também. Vamos lá. Sesco abre o jogo, Savinho. Tem que jogar rápido. Indiz Burihol, Indigi. Almada para o Jokeres. Ele limpou a marcação, limpou o goleiro e fez um golaço. Misericórdia, Jokeres. Misericórdia, cara. Como está jogando o nosso artilheiro. Ele está jogando o que a gente esperava, hein. O homem adaptou, família. Meu Deus, jogadaça aqui do Almada. Jokeres vem. Vem para cima, Ramsdale. Limpou o Ramsdale e bateu na saída para fazer 2 a 1. Estamos na frente de novo. O sonho segue vivo. Jokeres está demais. Recuperou a bola, toma em contra-ataque. Vamos, time. Bola com o Savinho no mano a mano. Chamou. Vamos confiar. Ele arruma com o Sesco. Sesco para Indigi. Sesco para Savinho. Que bolão. Savinho em boa posição. Bateu o Ramsdale. O Defende. E é isso. É isso. Está certo. Volta, volta. Vamos. Olha o Bradley aí do Liverpool, cara. A gente mexe e entra aí. Roy Bière. Você já conhece essa substituição aí, mano. Já viu, né? Vamos lá. Botou na frente o Rodrigo. Aqui nós temos problemas seríssimos. Porque ninguém alcança o Saka. Ele consegue o toque. Gabriel Jesus. Hermansen. Esse é meu goleiro. A gente consegue salvar uma grande chance. E tome contra-ataque. O jogo vai virar uma loucura, meu amigo. Bota na frente o Savinho. O Davis não alcançou o Savinho. Que isso, Savinho. Correndo em cagão na carreira do Davis, moleque. Só isso. Cruzamento de almada. Subiu. Arrisca, garoto. Bateu o Savinho. Pega o goleiro. Tem a sobra. Vai, moleiro. De cima da marcação. Briga. Está viva. Está pelerecando. Vai sobrar. Tirou ali o Davis. Cada centímetro é decisivo. Aqui não passa. Aqui não passa. Aqui não passa. Aqui não passa. Meu Deus, ele passou. Está a entrada da área. Limpou. Bateu. Hermansen. Meu Deus. Mano, o jogo é literalmente ritmo de final, cara. Nossa senhora. Vamos lá, mano. Saca com a bola. Ele limpa. É impossível tirar a bola deste indivíduo. A não ser que você se chame moleiro. E tome contra-ataque. A torcida vem junto. Vai embora o moleiro. Ficou impedido o Savinho. Agora não mais. O Enginji tocou para ele. Faz Savinho. Botou na frente, Savinho. Para matar. Para matar. Acabou. Vamos. Isso aqui é o Lester City. Um dos gols mais importantes da temporada, senhoras e senhores. O Lester City mata o Lester City mata o jogo contra os Gunners. E nós teremos uma disputa de títulos. E nós teremos uma disputa de títulos, sim. No contra-ataque fulminante. No vai para lá que eu vou para cá. A gente se defendeu e eles vieram para cima. Ia ser tudo ou nada para os dois lados. E a gente consegue o gol no finzinho com o Savinho matando o jogo. Um jogo gigante. O Arsenal ainda tenta alguma coisinha. Linha de fundo. Mas o Casalé não deixa a zagueira. E acabou. Três pontos que valem seis, senhoras e senhores. Aplausos de pé do King Power. O time de Pilo consegue a vitória que tanto precisava contra o Arsenal, hein. Que partida, cara. Que partida digna de uma final mesmo, hein. Que partida. E aí se preparem, meus amigos. Porque é nesse pique que a gente encara agora o Real Madrid. No jogo da volta das oitavas da Champions. Lembrando que a gente pode perder por um gol. E é por isso que a gente vai a campo com o time até mexido, tá. A gente vai com aquela escalação mais defensiva. Dois volantes. Roy Bière e Endidi. Só um atacante lá na frente, que é o Sesco. Teremos também entradas de Medina, Nelson e Ricardo Pereira. O time está um pouco cansado. Então a gente teve que dar uma mexida, né. E a ideia aqui é. Nós vamos fazer o jogo do Real Madrid contra o Real Madrid. Cara, eles vão ter que vir pra cima. Não tem pra onde correr. E já chegam pela primeira vez. Hermansen faz a defesa. E o Vini passou. Não passou pelo Doyle. E aí, meus amigos. Eu estou achando que o drama vai aumentar ainda mais, hein. Porque está expulso o Calum Doyle. E eu vou dizer pra vocês. Eu não faria isso, não, hein. Foi muito parecido com o que o Araú fez na Champions, na Real. Na vida real. Ele trocou um gol por uma expulsão ao início do jogo, cara. Isso significa que o Joqueires vai de arrasta com 13 minutos. O Pop estava em boa fase aí, mas vai ter que sair. Entra o Casalei pra fechar essa linha de zaga. Jogaremos com a Almada improvisada de segundo atacante. Ele de falso 9, cara. Vai ser a estratégia. Vamos lá. O Real tem a falta pra bater, né. Valverde deixa pra Toni Kroos. Ele deixa pro Vini, que bate em cima do Savinho. Tem a sobra. Valverde, Vadil. Fica com o Indidi. E aí, cara, esse jogo vai depender totalmente das nossas alas. Nós estamos nas mãos dos pontas, cara. Essa é a verdade. O Real chega. Chute de fora. Vini Jr. fica com a sobra. Bate pro gol. Hermansen defende. E aí, a gente tem uma chance rara de ataque. Mas não vai dar em nada. Porque já pega a bola do Real Madrid. Bola pra Vini. E o Real Madrid faz o gol. Esse é o perigo, ó. O Real Madrid diminui a vantagem da gente. Agora temos um a zero pra eles. E a gente vai ter que segurar 70 minutos quase aí. Esse time, mano. Vai ser um... Vai ser... Já se prepare que vai ser um drama, meu amigo. Camavinga na entrada da área. Meu Deus, mano. Mas a gente também... É, cara. 2x2. Real Madrid empata. E as coisas estão feias pro nosso lado. Bellingham faz o gol. Nosso time não tá acertando a marcação, cara. E eles estão amassando. Temos intervalo. E o Pirlo terá que tirar um coelho da cartola, meus amigos. E esse coelho será nada menos do que usar uma formação com laterais. É isso mesmo. Ricardo Pereira vai jogar como um mala direito ali. Sendo apoiado pelo NGD. O Doyle não tá mais em campo. Então fica nulo aquela lateral esquerda. E lá na frente a gente vai ter que se organizar pra buscar um gol, cara. Pela primeira vez a gente vai meter uma formação usando laterais, entre aspas, aqui. Contra o Real Madrid fora de casa. Perdendo de 2x0 pra exame de um gol. O que pode dar errado, meu amigo. Vamos lá. É Pilo e suas invenções, cara. Bota a culpa dele. O Real Madrid mexeu. Olha o chute. Pega Hermansen. Calma. Sai jogando com o nosso lateral esquerdo, Casalê. Se manda o lateral esquerdo, Casalê. Mas tá sozinho, hein, Casalê. Consegue fazer chegar aqui. Boa. Almada deixou. Medina. 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 Se consagra, garoto. Gol. Pra calar o Bernabéu. Medina faz um gol improvável e devolve a Champions League nos sonhos do Leicester. Ele invade, bate tirando do goleiro e faz o gol na raça. O gol mais raçudo da gente na temporada, meu amigo. Vamos. Boa. Fica com a gente. Vamos. Vamos. Tem contra-ataque, Almada. O time da gente tá cansado, mas o time da gente é aguerrido. E o Almada é ligeiro. Botou na frente. Ganhou. Escorou. Savinho bateu em cima do Salibar. A gente ainda consegue dar umas estocadas, hein. Agora o problema é que... Problema nada, meu amigo. A gente tem o lateral Casalê, pô. Ué. Meu Deus. O bandeira matou... Meu Deus. O bandeira marcou lateral. Eu fui com ele, mano. Cruzamento saiu. Antônio Silva tira. Caraca, tá valendo tudo, bicho. Agora não tá mais não porque acabou. Meu... Pai do céu, que jogo, cara. Está calado Santiago Bernabéu. E sim, senhoras e senhores. Pilo tirou o coelho da cartola. O Real Madrid está eliminado da Champions. Depois de abrir 2x0, o Pilo conseguiu arrumar o time no segundo tempo. E o Real Madrid toma um gol. Um gol histórico de Medina. Um gol que cala o Bernabéu. E um gol que coloca o Leicester nas quartas de final da UEFA Champions League. Que resultado incrível. Que jogo inacreditável. A torcida tá estática, a torcida. Não acredita no que acontece aqui, mano. E que roteiro. Que roteiro. Meu Deus. A imprensa exalta o que Pilo fez no Bernabéu. Com agregado de 3x2, estamos classificados. E repetimos a melhor campanha na história do Leicester, né? Em sua única participação. Eles chegaram nas quartas de final. Tá aí os classificados. Barça, Milan, PSG, Spurs, Atlético de Madrid, Arsenal e Manchester City. Nas quartas de final, nós teremos um confronto contra um dos maiores vencedores da competição. Teremos Milan, cara. A gente só tá pegando gigante nessa Liga dos Campeões, né? Esse jogo é pra você que não acreditava, hein, cara? Quando caiu ali no sorteio. Mas eu ouvi muita gente dizendo, pô, nos comentários. Quando saiu o sorteio Real Madrid. É tudo ou nada, cara. Ou vai ser uma sacolada ou vai ser épico. E foi épico, meus amigos. Agora a gente vai com o que resta do time pra enfrentar aí o West Ham no London Stadium. No estádio deles. Lá pelas quartas de final da FA Cup, cara. Próximo passo aí pra chegar nas semis. Tirei uma parte do time que tava muito cansado. Por isso que eu falei que quem aguentou vai jogar, mano. Quem não aguentar vai ser poupado. Vamos lá. É jogo único. É um jogo difícil, né, cara? Mas o nosso time tá numa fase que eu não vou duvidar de nada, bicho. Vamos nessa. A gente tá a um passo de chegar de novo nas semis. E o moleiro já encarou o zagueiro. E foi pra dentro. E limpou. Arrumou com o Sesco. A bola deu certo. O Savinho bateu. Olha, mano. Vai em cima da marcação. Passou direto ali a zaga. E aí a bola entrou no Paquetá. E ele faz 1x0 para os Hammers. Luquita Paquetá faz 1x0 numa falha defensiva da gente. O zagueiro foi buscado lá em cima, né, mano? Ele abriu atrás. Lá ele. Sburi Hall sai com o moleque Walker. Jogador de base. Soltando lá na frente com o Savinho. Que encarou. Botou na frente. Linha de fundo. É aquela jogada que ele adora. Boa chegada. Alguém tem que chutar, mano. Era pra chegar chutando. O moleiro dominou. Didi. E o Keres. Boa bola. Moleiro. Tá na área. Moleiro. Ih. Ih. E tá lá dentro. Moleiro saiu na foita, né? Na malaca. Malaca. Ele saiu comemorando malandramente. Mas, obviamente, sempre foi um gol contra. Cara, eu tentei jogar na área. E o que viesse chutava no gol, né? E veio o zagueiro para a nossa alegria. Respondem eles com o Corrêa mais atrás. Paquetá. Alguém para e stop de Paquetá. Pelo amor de Deus, mano. Corrêa ganhou e fez. Dois a um. A gente leva mais um gol de erro defensivo. Precisa ter mais concentração, hein, time? Vamos lá. Boa, hein? Acelerou. Soltou na entrada. Paquetá. Chegou. Bateu. Meu pai amado. O Doyle agora se redimiu. Se a gente passar aqui, o Doyle fez um gol, viu? Saibari recuperou. Paquetá deu mole. Vem. Isso. Chuta. Valeu, valeu. Vamos, vamos, vamos. O Sesco tentou ali de fora porque a jogada não deu muito certo, mas chegou lá, né? Vamos embora. Saibari jogando na área. O desvio do Savinho. Meu Deus. Passou zunindo. Olha o homem aí. Agora ele quer jogo. Jogou. Que bola. Não tão boa. Agora, agora os caras querem jogo. Iokeres. Saibari. Ai, meu Deus. O goleiro pegou, mano. Saibari ganhou. Iokeres. Solta o pé. Tá lá dentro. O Leicester City empata o jogo. Se a gente falha daqui, eles falham de lá. Dois gêmeos. Vocês viram? Dois gêmeos ali que parecem um Alisson com o Will na torcida. Não sei se vocês viram. Volta aí, Edito. Mostra aí os dois Alisson. E a gente faz o gol que empata tudo, mano. Não estamos jogando futebol muito bonito, não. Mas está sendo o suficiente para, pelo menos, forçar aqui um replay. Boa, Sesco. Ó. Provocar o Sesco. Então, toma assistência. Na cara do crime. Thiago Almada. Cruzamento. Não. Nem a palma, né? Que ele fez isso. Meu Deus. Voltou. Em Didi. Em cima da marcação. Vai cair uma hora mesmo. Ficou com o goleiro. Nossa. Nossa, mano. Aí o problema é de entrar frio, né, cara? Almada entrou frio. Primeiro passe ali foi o passe que ele não costuma errar. E aí vem Anacho. Para o Savinho. É o replay daquela jogada. Agora entrou. E o Almada se redmiu. É gol do Leicester City. Thiago Almada. Nosso camisa 10. A gente colocou a cavalaria nos últimos 20 minutos. E disse, ó. Vocês ainda estão com 10% de gás aí. Vai e tenta fazer alguma coisa. E deu certo. Os caras fazem o gol aí. Numa boa jogada do Savinho. Começou com o Anacho. E ele toca para o Almada. Que há pouco tempo tinha feito uma cagadinha. Agora se posicionar bem. E só escorar. Vamos nessa. 3x2. Não, mano. Meu Deus. Joga a bola para frente, cara. Meu Deus. A gente vai dar uma última jogada para eles de graça. Na linha de fundo, mané. E aí o Curos vem. Está impedido, hein. Caramba, o juiz deixou, velho. Meu Deus. E aí até goleiro na área. O juiz deixou. O juiz já deixou passar mais de um minuto. O acréscimo. É a cara do... É a cara da desgraça. Vem o cruzamento. Está viva. O Coditira vai ter sobra. Tem que fechar. Diminui. Sai. Sai. Os caras não cruzaram. Cruzaram agora. Passou para fora. Acabou. Fim de papo, meus amigos. Teve direito a um draminha no fim, né. Mas a gente está classificado. E estamos na semifinal da Copa da Inglaterra, hein, mano. Olha aí. Sensacional. O time da gente está copeiro demais, mano. Nós chegamos então agora em um momento crucial da liga. Porque nós estamos em terceiro lugar com dois jogos a menos do que o City. Que abre aí uma vantagem gigante. Mas caso a gente vença esses jogos a menos que a gente tem, o City fica a seis pontos da gente. Sendo que ainda a gente tem um confronto direto. E um detalhe, tá. O City vai ter adversários agora muito pesados. Eles têm uma sequência com Tottenham, Newcastle, Manchester United e Aston Villa pela frente. E a gente pega adversários teoricamente mais acessíveis. O primeiro deles é o Fulham, que a gente enfrenta fora de casa. Mas que não afasta a nossa necessidade e obrigação. Se quiser brigar por título de vencer mais uma vez. Até porque o nosso time é bem mais forte. E a gente vai com o time quase todo titular. A gente teve uma pausa para a data FIFA. Tivemos dois zagueiros aí, curiosamente, que se cansaram. Então vamos mexer só na zaga mesmo. Vamos embora. Que agora, meus amigos, é reta final e é um olho no peixe. E o outro... Eu não me saio esse ditado direito, cara. É um na isca e um no peixe, eu acho, né. É isso mesmo. Enquanto isso, a gente desce com o moleiro, que trouxe na velocidade, limpa, escorou. E o Sesco... Nossa, eu vi essa bola indo para fora. Chegando... Deu um gelado aqui, mas não. Ele acertou o fundo das redes. Não duvidem do Sesco, rapaz. 1x0 para nós, vamos. E espero que eu veja essa bola indo para fora, porque tem pênalti para os caras. Bateram. E o Hermansen pegou. Esse é meu goleiro. E eles não fizeram lá e a gente vai ter a chance cá. Com a almada na bola, partiu nosso camisa 10 e tirou com categoria do goleiro para fazer o segundo para os Foxers. E a gente vai encaminhando uma vitória com 20 minutos por enquanto, hein. Chegando aos 40, tem grande chance para nós. Iokeres recebe na cara do gol e não perdoa. Faz o terceiro. Uma festa aqui no estádio do Fulham. Agora é Iokeres que faz o dele com a assistência do Sesco, inclusive, né. E assim acabou, hein. O resultado realmente veio no primeiro tempo e a gente garante os 3 pontos contra o Fulham. Com o segundo tempo que a gente segurou o jogo, conquista aí mais uma vitória. Com o desenrolar da rodada, a gente inclusive assume a vice-liderança. E com o jogo a menos, hein. A gente avança agora para pegar o Leeds fora de casa. É uma situação bem semelhante a essa do Fulham, né. Um time mais forte, porém, a gente tem que ganhar. Vamos nessa. Obviamente que eu não vou dizer pela 48ª vez que é o time que subiu junto com a gente, né. Claro que não. Enquanto isso, a gente desce. A Almada faz grande jogada. Iokeres para Sesco. Eles estão se dando bem, hein, rapaz. Eles estão se dando bem. Temos 1x0 aos 19 minutos com Sesco recebendo do Iokeres e metendo gol. Ele rolou. Não tem jeito, né. É a dupla Iokeres e Sesco. Quase que saiu errado agora. Eu dei uma travada, mas é Iokeres e Sesco. Caraca, isso virou um trava-língua, velho. Ai, meu Deus. 2x0. Ataque deles aqui agora. Limpou bem. E Anguissa diminuiu para o Leeds aos 76. E bota fogo na partida. Ou nem tanto, porque acaba o jogo logo em seguida e a gente tem mais 3 pontos. Conseguimos fazer a nossa parte e se mantemos ali a 6 pontos do Lider City, cara. Vambora. Opa! Mas temos boa notícia. Agora a gente se mantém a 7 pontos. No entanto, os caras empataram, meus amigos. Eles empataram, eles jogaram, empataram com o Tottenham. Foi um resultado perfeito para a gente, cara. Enquanto isso, em formação, o Márcio Márcio faz-se ali, sai do time. Conseguiu um time para jogar na próxima temporada, sai de graça, né? Mas não muda na vida de ninguém aqui. E assim, dessa forma, meus amigos, a gente vai fechando o episódio de hoje. Cara, que episódio, hein, mano? Muitas emoções. Com direito, inclusive, para fechar com chave de ouro aí, ó. Com o Iokeres sendo eleito o melhor jogador do mês na Premier League. Ele foi indicado juntamente com Foden Haaland e Dybala, todos do Manchester City. E, pelo visto, a briga vai ser essa mesmo. A gente vai ver aí no próximo episódio, porque o City tem um jogo a mais. A gente, com esse jogo a menos que a gente tem, a gente pode diminuir essa distância aí para 4 pontos com um confronto direto. Se a gente vence o confronto direto, já cai para 1 ponto. Então, vai ter, sim, briga se a gente fizer a nossa parte, tá? Além disso, no próximo episódio, aí a gente começa a ter uns confrontos pesados, né? Tem Chelsea em casa. E aí, a gente tem Milan no meio do caminho. E aí, a gente tem semifinal da Copa que já temos adversário, será o Arsenal. Pode-se dizer que é até uma final antecipada, por que não aí, né, cara? São os dois grandes favoritos para vencer a FA Cup, que a gente vai defender nosso título. E aí, a gente tem também Aston Villa e, meus amigos, chega a reta final. O jogo contra o City, o fatídico jogo contra o City vai ser aí, faltando 5 rodadas, cara. Até aqui, absolutamente tudo pode acontecer, tá? Então, meus amigos, eu convido vocês a deixar o like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal para você não perder os próximos episódios. Clica no sininho para receber a notificação aí no teu celular. E confere os vídeos aqui do canal. Inclusive, teve um vídeo que foi ao ar ontem, que muitos de vocês talvez não tenham visto. Às vezes, o YouTube não notifica tanto. Às vezes, o cara nem se interessa muito, porque é um pouco diferente o assunto. Mas, olha, pode ir tranquilo, tá? Vai aparecer na tela, tá na descrição aí o link dos experimentos e tal. É muito interessante, cara. A gente pegou e inverteu as divisões do futebol brasileiro. A primeira divisão foi para a quarta, a segunda foi para a terceira, a terceira para a segunda e a quarta para a primeira. Cara, foi muito louco, muito louco. Tem muita coisa doida acontecendo nesse experimento. Vale a pena dar uma olhada, vou deixar passando na tela final. Assim como reconstruindo também. Se você é novo, seja bem-vindo, se inscreve, tamo junto. Um beijo. Comenta aí o que vocês acharam do episódio de hoje e o que vocês esperam para essa reta final. Tamo junto. Valeu. Link da Centauro na descrição. Confere aí promoções. E usa o meu cupom CDB10 para você ganhar 10% de desconto aí em qualquer produto vendido ou entregue por eles. Fui. Agora sim. Adiós. Adiós. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma